Eu te ofereço esse louvor, é tão importante pra mim, é isso que ela gravou, é sobre fé, aqui eu não falo sobre religião, é só sobre fé, você tem fé? Não tenho nada pra te oferecer, nada que te possa surpreender, só um coração quebrantado Mais uma vez E não há nada que me apaixone mais, não há nada que me pressione mais, só tua presença Só teu olhar, me fazem suspirar Inclino diante de ti Rei que perdoa Inclino diante de ti Digno Eternamente Digno Impressionante Digno Diante de ti Diante de ti Emclino Digno 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 Inter Não tenho nada pra te oferecer, impossível não me emocionar Nada que te possa surpreender Só o meu coração sonhador E quebrantado Mais uma vez Não há amor mais puro que eu me apaixone mais Não há mais nada que impressione mais A tua presença aqui no meu quarto O teu olhar sobre mim É o que me faz suspirar Me inclino diante de ti Rei que me perdoou Toda vez que eu errei Ai, como eu errei Me inclino diante de ti Só tu és digno Eternamente Impressionante Diante do Senhor Eu me inclino Porque só tu és Porque só tu és Só tu és Só tu és Impressionante Impressionante É digno Que antes de ti Eu me inclino Digno 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 Eternamente Digno Digno Impressionante Digno 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 de que não houve essa canção. Beçoe a minha voz pra que eu possa cantar por toda a vida. Eu possa ter amizades e contar as pessoas. Eu posso abraçar. Eu posso beijar. Eu posso sentir a alegria genuína que as pessoas sintam isso. E que o mundo encontre a paz. E você encontra a paz no coração.